Opa galera, e aí, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou ensinar vocês a criar um botão de doação no Paypal. Eu tenho vários canais no YouTube e alguns canais eu recebo doações pelo Paypal. É muito legal, você deixa o link na descrição para as pessoas poderem doar, fazer qualquer contribuição. E o legal do Paypal é que a pessoa pode doar em dólar, na moeda local, lá da região que ela estiver. E o Paypal efetua o pagamento direto para a sua conta bancária. Eu tenho duas contas no Paypal, uma principal e outra que eu utilizo em um canal específico. Então é o seguinte, nessa minha conta principal eu recebo vários pagamentos do Paypal através desse botão de doação. Só que de vez em quando eu confundo os links e acabo me perdendo ali nos botões de doações. E toda vez que eu vou gerar um novo botão de doação, dá um trabalho da peste para eu encontrar essa função que está meio que escondida ali no site do Paypal. Bom, vamos lá. Primeiro deixa eu pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Angelo Rios. Estamos aqui no nosso canal e aqui eu trago vlogs, tutoriais, um monte de coisa legal aqui. Também um boxe, muita coisa legal aqui no nosso canal. Vamos lá, olha só. Você vai acessar o Paypal, vai entrar na sua conta. Você tem que ter uma conta no Paypal. A minha aqui já está tudo certinho. Eu estou fazendo o login agora. Você vai fazer o login. E é o seguinte, essa função está disponível em alguns usuários. Aí você consegue ver, parece que é bem aqui no canto, o usuário que tem a conta, o perfil comercial no Paypal. Como eu não tenho, essa função não está disponível aqui para mim. É aquele mesmo problema do botão de doação no PagSeguro. É o mesmo problema. Depois eu vou fazer um outro vídeo daquele lá. Do PagSeguro é mais difícil, porque não tem como você acessar pelo layout do site. Você tem que realmente ter o link para estar acessando a função. Mas aqui no Paypal eu descobri, eu descobri sozinho. Eu não consegui ver ninguém ensinando isso. Vamos lá, você vai vir aqui na engrenagem, na engrenagemzinha. E vai clicar na engrenagem e vai colocar aqui os meus dados. Estão os seus dados aí no seu caso. Você vai descer aqui para baixo. E deixa eu ver aonde foi que eu já esqueci. E você vai vir bem aqui, nessa aba embaixo. Está vendo? Não é essa aba de cima, é a aba embaixo. Você vai vir aqui, ferramentas do vendedor. Ferramentas do vendedor. Você vai descer um pouco para baixo. E vai colocar bem aqui, botões do Paypal. Está vendo? Botões do Paypal. Você vai colocar aqui, gerenciar os botões do Paypal. Clico em gerenciar os botões do Paypal. Olha aqui a bendita da tela. Está vendo? Aqui você vai criar um botão. E esse botão aqui, gente, é legal que dá para você colocar no site. Está no seu blog. Muito legal mesmo. A pessoa entra no seu site, clica no botão e vai ser redirecionado já para fazer uma doação para você. Vamos lá. Você quer assinar, assinatura smart, botão, não sei o que. Adicionar no carrinho. São vários botões. Eu quero o botão de doação. Eu quero receber uma doação. Então, a pessoa vai estar visualizando esse botão. Aceite as doações e contribuições em seu site. Vou apertar aqui no doar. O botão de doar. Bom, aqui ele vai redirecionar para mim aqui. Criar seu botão de doação. Para mim poder estar criando o botão de doação. O meu país é o Brasil. O idioma eu vou colocar aqui português. Claro, vai estar escrito doar. A extensão aqui, o tamanho grande. Se eu quiser uma imagem, se eu tiver alguma imagem, eu escolho aqui do meu computador. Tem que ser uma imagem que tenha as dimensões aqui adequadas. Mas eu não tenho. Vou usar lá do Paypal mesmo. Põe em continuar. Criar seu botão de doação. Aqui ele está perguntando se eu quero ser notificado, né? Pelo ID da minha conta aqui, que é o recomendado, a minha conta do Paypal. Ou pelo meu e-mail. Eu vou deixar aqui a minha conta do Paypal mesmo. Coloco aqui continuar. E aqui ele vai perguntar se eu quero definir um valor de doação. Um limite, né? A pessoa pode doar. Eu vou deixar sem limite qualquer valor. A pessoa pode doar qualquer valor, desde 20 centavos até 30 mil reais, né? Pode doar qualquer quantia. Aqui eu vou colocar concluir e obter o código. Pronto. Olha só, gente. Está aqui o código. Esse aqui é o código HTML. É o botãozinho que você vai colar lá no seu blog. Eu uso o Blodger. No meu blog eu uso a plataforma Blodger. Mas eu quero também me especializar um pouco aí no WordPress, né? O pessoal está usando muito e parece que é uma ferramenta muito útil também. Mas lá no Blodger, o Blodger é muito fácil. O Blodger é para criança, né? Para começar. Então, você copia aqui, cola lá e vai ter a carinha lá do botão de doação. Se você quiser um QR Code, olha que legal para quem está fazendo live ainda, né? Nessa pandemia. Você pode clicar aqui no QR Code e olha só, gente. É só você abaixar a imagem QR Code e colocar ali na live no seu vídeo. Não precisa nem de você deixar um link ali para a pessoa doar. É só a pessoa apontar o celular para a televisão, né? Ou apontar o celular para outro celular, na imagem um pouco maior. E pronto, vai estar conseguindo fazer a doação. Ou o link também, né? Se você quiser um link. Agora, o link tem outra etapa que você tem que fazer. Você tem que encurtar o link, né? Porque o link aqui está muito grande. Olha o tamanho desse link, está vendo? Ele é muito grande. A facilidade do PagSeguro é que ele já te dá o mercado pago também, né? Eles já te dão ali um link pequeno, um link encurtado. O Paypal não. Mas não tem problema. Você pode utilizar o Bitly, por exemplo, que é um encurtador de link muito bom. Inclusive, eu utilizo ele também. Você copia aqui o link e pronto. Está copiado aqui, ó. Você vai lá no Bitly. Deixa eu fazer esse processo aqui agora. Você vai no Bitly. Acessa a tua conta no Bitly também. Vem aqui, ó. Creation, né? Criação. Vou criar, colo aqui aquele nome. Não preciso fazer nada. Ele já me deu aqui um site. O link já é encurtado. Se eu quiser mudar aqui, eu mudo. Se eu não quiser, eu deixo do jeito que está mesmo. Eu posso modificar aqui um pouquinho, ó. Mas eu prefiro deixar assim. Se enfeitar demais, não fica legal, né? Às vezes, se enfeita muito e fica até grande. Então, eu vou colocar aqui, ó. Copiar e vou salvar. E pronto. Já está aqui o meu link. Para eu colocar, adicionar nas descrições aqui dos vídeos, ó. Já está feito. Já está criado um link de doação para qualquer atividade, né? O que você exerce aí dentro da internet. Você vai estar recebendo uma doação. Eu achei muito legal essa questão do HTML aqui, do botão. Você pode colocar no blog, no site. E principalmente o QR Code. Porque o QR Code é uma nova tecnologia, né? O pessoal está usando mais, ó. Vou apontar aí para vocês. E vocês escaneem aí. Faz uma doaçãozinha para mim, tá? Eu estou precisando. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo rapidinho aqui. Porque realmente é uma funcionalidade que está escondido aqui no PayPal. Mas tem. Está disponível aqui. Diferente lá do PagSeguro. Que lá não tem disponível. Você tem que acessar um link mesmo. Beleza? Muito obrigado. Até mais. Valeu. Inscreva-se no canal. Valeu, galera. Fui. Tchau, tchau.